olá meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim gente eu estou um pouco gripada né então choveu peguei o mormaço que é aquele bafo que a terra quando tá quente aí eu achei cheiroso e fiquei cheirando me lasquei me lasquei tô aqui só viva mas eu cheirei o mormaço mas vai dar certo vai dar certo esse pé aqui ó esse pé aqui é um pé de tiribu aí minha esposa acho que ele vai fazer hoje o vídeo não sei ele vai podar olha aí pede lá lindo gente tudo que deus faz é muito lindo muito perfeito e o céu mais lindo de todos isso aqui falta eu plantar ainda esses três aqui faltam plantar não sei se dá pra vocês verem bem aqui são uns pimentinhas de cheiro ali é uns cartuzinho colocando para ficar bonitinho aqui é rosinha do sol e aqui é pimenta pimenta de cheiro ela é bem natural mesmo aqui segundo minha irmã é rabo de rato ela é molezinha não tá arrancada não porque ela é assim eu amo acho lindo, acho lindo, 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 lindo mesmo eu tô me preparando pra mim vou fazer umas compras de uns vasos e de uns suculentos uns cactos pra me vender com uma amiga minha na feira daqui que o pessoal procura muito aqui é uma roseirinha branca simples é muito parecida com a bulgaria e quem é mais antigo sabe as pessoas idosas sabem mas não é mas eu acho ela linda amo sempre dá o ano todo que você já conhece que você já conhece né é um cacto sem espinho eu trouxe ele até aqui ó e já cresceu isso tudo aqui tá nascendo mais ó e esse daqui eu não sabia que dava essas essas frutinhas não mas é linda ó muito linda gente eu tô mostrando as plantas e também que eu tô lavando roupa ó que é o edredom da minha filha que ela ganhou né de uma amiga as rosas do deserto né uns cactos isso aqui fica a coisa mais linda do mundo como eu já mostrei pra vocês a cada dia que se passa ele fica maior e mais lindo olha só que linda eu acho ela linda cheia de filhotinho aqui é minha linda jiboia infelizmente né infelizmente o gato fica aqui embaixo ó fica aqui embaixo só as pontinhas só as pontinhas mesmo ó ficou horrível horrível porque ele pendura aqui ó e pendura aqui e fica brincando eu agora vou mudar ela e vou cortar e fazer outras mudinhas porque ela é muito linda gente e aí aqui ó você olhando assim pelo dia ó é a coisa mais linda do mundo mais chique ó aqui também é jiboia mas é variada olha o sol não quer deixar vocês irem bem não olha Deus trabalha muito bem Deus olha tá vendo ó olha olha aqui que coisa mais linda meu Deus do céu eu acho que essa daqui não é uma não é uma jiboia não ó ela é grossa a folha dela gente deixa aí nos comentários o que vocês acham eu estou achando que isso aqui não é não eita bexiga olha só deixa aí nos comentários se vocês acham que é suculenta deixa aí nos comentários se vocês acham que é jiboia sei não tô achando estranha e essa daqui foi minha irmã que me deu um fiozinho gente do céu ela está me cobrando o tempo todo ó tá aqui ó emana instagram dela é arroba casa 29 vocês vão amar ver tá tão escondidinha porque nasceu rapaz nasceu ela aqui escondidinha peraí deixa eu só ajeitar aqui pra vocês verem eu não tava eu não coloquei ela tão escondida assim não e agora eu não quero quebrar ela não olha que eu espalhei eu fiz umas mudazinha ó pequenininha ela olha é as cachorras das galêmia gente olha ó ela é variada entendeste ela é bem variada e tem mais ali no meio daqui a minha irmã me deu ela é muito linda ó mas ela não tá cheia que nem aquela não claro até porque nem todas são iguais né e olha só meu tapete de rainha ele eu tava muito triste com ele ó mas agora eu estou apaixonada porque ela está linda está descendo toda olha só cheia de botãozinho cheia aqui é folha que cai aqui de cima ó tá vendo aí ó aqui ó folha seca desculpa aí viu pessoal o barulho das galinhas que elas não deixam fazer o que né a realidade aqui é assim ó galinha em todo canto elas pulam da casinha dela ó ó ó pessoal eu vou finalizando por aqui né pedindo a vocês que quem for novo por aqui se inscreva no canal curta comenta compartilha E muito obrigada por assistir até aqui Um beijo no fundo do meu coração E até o próximo vídeo, tá, gente? Se esconda não, bebê Ó, linda Eu acho ela linda, gente E ela pegou Ela já nasceu folhinha nova Olha aqui Dá pra vocês verem aqui, ó Nasceu, graças a Deus Eu estava assim, sabe, agoniada? Pois é isso, um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Beijo